Olá pessoal, tudo bem? Espero realmente que sim. Hoje quero conversar com vocês relacionado a cabelo, como sempre, né? Mas principalmente relacionado ao black. Gente, por que o black chama tanta atenção? Tem mais ou menos uma semana que eu aderi ao black power. É o meu cabelo natural? Não, não é, é uma peruca. Meu cabelo natural é black power. Gosto muito do meu cabelo. Uso o meu black power no dia a dia também. Além de utilizar as perucas, claro. Mas eu sempre tive muita vontade de ver o meu cabelo sob uma nova cor. Meu black. Tinha vontade de clarear, de puxar umas mechas, mas ainda não consegui realizar esse desejo. Então, a gente queria uma peruca black power. Pronto. Resolvi o meu problema. Só que é muito grande. Meu cabelo sempre foi muito grande. E o black power aqui também chama muita atenção, como vocês podem ver. Só, gente, que a gente anda na rua com o cabelo black power, as pessoas, pelo menos aqui onde eu moro, que é interior, parece que nunca viram o cabelo black power. Algumas pessoas, pelo menos no meu bairro, que me conhecem, conhecem a figura da Roberta. Sempre vê a Roberta passando com um cabelo diferente. Até que não, o pessoal não se surpreende tanto. Mas, quando a gente desce para o centro da cidade, entra em alguma loja, igual foi no supermercado semana passada, meu amigo filmou sem eu estar vendo. Que ele ficou com tanta raiva do olhar das pessoas para o cabelo black power, aquele olhar de estranheza. Ele falou assim, eu fiquei com tanta raiva que eu filmei. Só que, claro que a gente não pode exibir aqui, porque são pessoas que a gente não pediu permissão para poder vincular essas imagens. Mas, gente, eu particularmente amo cabelo volumoso. Se eu vejo uma pessoa com cabelo mais volumoso, eu geralmente olho, admirando. Mas tem pessoas que acham engraçado. Sabe aquelas pessoas da ditadura do liso, do escorrido, que o cabelo não pode ter volume? Por que o cabelo não pode ter volume? Por que eu não posso usar meu black power sem chamar atenção? Quando que isso vai ser tão natural quanto uma pessoa de cabelo liso passando na rua? O que tem de mais um cabelo black power, um cabelo com volume? Você passa com o cabelo mais volumoso na rua, a pessoa olha como se fosse uma coisa de outro mundo. Qual é? Nós estamos no século XXI, pelo amor de Deus. Eu, particularmente, acho tão bacana. E eu acho que quanto mais eu fizer isso, mais as pessoas vão se adaptando, vão vendo que aquilo ali é uma coisa normal. Eu confesso que quando eu era pequena, o meu processo de aceitação com o meu cabelo natural era o cabelo natural completamente preso. Meu cabelo sempre vivia preso, 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 o tempo todo. E depois, quando eu fui crescendo e chegando na pré-adolescência, eu já comecei a ter vontade de soltar a juba, deixar a juba aparecer, de fato. Mas eu ainda tinha medo, achava estranho, não via outras pessoas com a juba, né? Vamos dizer assim, com a juba assou. Só que aí um dia teve um desfile dos anos 80 na minha escola. Isso eu já estava no ensino médio. E o que aconteceu? Eu falei assim, a minha chance de soltar meu cabelo. E foi nesse desfile dos anos 80 que eu me candidatei a participar, soltei meu cabelo. E foi uma libertação pra mim. Depois desse dia, eu fui pra minha casa com o cabelo solto, as pessoas vinham na rua, gritavam, Uhul! Fazia paz e amor. Uhul! Gostei! Gostei! Aquilo ali me incentivou mais ainda, porque eu achava que se eu soltasse meu cabelo, as pessoas iam rir de mim. Então eu acabei me libertando. Eu só ficava com o cabelo solto no banheiro quando eu ia lavar. Eu já saía do banheiro com o cabelo completamente preso. E depois desse desfile, eu falo que ele foi a libertação pra mim. Eu me senti muito feliz nesse dia. E depois disso, eu comecei a soltar o meu cabelo. Eu fazia trança, utilizava o cabelo solto. Black power mesmo. As pessoas tinham que me engolir. Eu lembro que uma vez, eu estava com o meu cabelo black power. E a mulher me chamou de demônio. Eu estava na porta de uma loja. Não estava feio. É porque gera estranheza pras pessoas que são acostumadas com o cabelo liso, escorrido, né? Com aquele cabelo, com o popolo. A minha mulher me chamou de demônio. Fiquei com tanta raiva. Fiquei tão frustrada com aquilo ali. Não gostei. É complicado. Tem muitas pessoas que têm vontade de soltar o cabelo. E ficam ali se prendendo, se privando. Eu acho que hoje está até mais fácil. A gente está tendo tanto incentivo de youtubers, de blogueiras por aí que estão liberando mesmo. Deixando o cabelo volumoso do jeito que ele é. Então a gente está tendo incentivo. Algumas pessoas dizem que o cabelo black voltou à moda. O cabelo black entrou na moda. Virou moda. E muitas pessoas ficam contra. São contra isso. Eu não digo que ele entrou na moda. Não posso dizer que isso seja uma moda. Que isso seja uma tendência. Eu acho que simplesmente as pessoas estão influenciando uma a outra. Estão se libertando mesmo. O tempo está passando. As pessoas estão se tornando cada vez mais liberais. E isso também reflete no cabelo. A pessoa quer ser livre. Quando eu soltei o meu black, o primeiro sentimento que eu senti foi de liberdade. Muita liberdade. Eu me senti tão bem. E eu acredito que outras pessoas tenham se inspirado também. Então acaba que atualmente o que está acontecendo não chega a ser uma moda. Não chega a ser tendência. É simplesmente uma inspiração. Uma pessoa inspira a outra. E a gente se sente tão bem quando a gente está livre, leve e solto. Seja com uma peruca black power. Seja com o nosso cabelo black power natural. Tudo é uma questão de aceitação. Porque se você não aceitar o teu, você não vai aceitar uma peruca black power. Igual eu estou aqui agora com uma peruca black power. Chama tanta atenção quanto o meu cabelo black power natural. Que eu uso solto também. E que também chama muita atenção das pessoas. Se eu fosse me preocupar com os olhares que eu recebi. Principalmente no supermercado. Que eu fui na semana passada. Eu amarraria meu cabelo. Não usaria animais solto. Porque tem pessoa que ri mesmo. Sabe o que eu aprendi? Principalmente morando em cidade pequena. Aqui tem muita gente que tem medo de ousar. Principalmente morando em cidade pequena. A gente às vezes tem a ilusão. De que morando na cidade grande. Isso não aconteça. Talvez aconteça. Mas eu já vi que não com tanta frequência. Quanto na cidade pequena. Onde o pessoal ainda tem a cabeça um pouco fechada. Tem muita gente com a mente aberta. Mas também tem uns fulaninhos com a cabeça pequenininha assim. Que não aceitam o diferente. Vem alguma coisa diferente. Começa a rir. Começa a criticar. Entendeu? Só porque é diferente. Não posso dizer que é uma luta. Mas a gente tem que se mostrar muito forte em relação a essas pessoas. Porque tem gente que na primeira risada. Que na primeira crítica. Já corre pra dentro de casa. Já amarra o cabelo. E eu tive que aprender a passar por cima de tudo isso. Porque eu já usei de tudo. Aqui na cidade onde eu moro. Eu já usei black power vermelho. Já usei cabelo liso. Já usei cabelo verde. Sabe? As pessoas tem que aceitar. Aliás, se tiver que aceitar. Se não tiver que aceitar. Dane-se. O que importa é a gente se sentir bem. Eu fui trabalhar com o cabelo black power. E o cara perguntou. Por que você não alisa o cabelo? O cabelo black power não é um cabelo crespo. O cabelo volumoso. Ele não dá trabalho. Eu acho que às vezes dá tanto trabalho quanto o cabelo liso. Mas ele não dá tanto trabalho assim. Pelo contrário. Eu acho que se eu alisasse o meu cabelo. Eu teria muito mais dificuldade de lidar com ele. Porque com o cabelo black. Com o cabelo volumoso. Se eu quiser alisar ele. Eu vou ali. Faço uma chapinha. Lavei ele. Volta normal. Eu consigo fazer dezenas de penteados com o meu cabelo crespo. Penteado que eu vou para um salão. Que eu vou para um evento. E também um penteado que eu vou para uma balada. Eu acho muito mais prático cuidar de um cabelo black power. Mesmo que seja volumoso. Porque de um cabelo quimicamente tratado. Isso na minha opinião. Porque o cabelo quimicamente tratado eu não consigo fazer nada com ele. Eu não consigo fazer nada com ele. Teve uma vez que eu tinha que ir em um casamento. E fotografar esse casamento. E eu estava com o meu cabelo natural. Quando eu apareci lá na sala. Minha mãe me perguntou. Você vai para um casamento com esse cabelo? Exatamente assim. Você vai para um casamento com esse cabelo? Eu falei. Bom. Por que não? Por que o cabelo volumoso. O cabelo crespo. O cabelo black. Não é um cabelo digno de um evento de gala. Casamento. Claro que é. E eu fui. E eu fui. Na hora que ela falou isso aí. Aí que eu fui mesmo. Mais segura de mim. Mais segura ainda. E cheguei lá. O moço elogiou o meu cabelo. Falou que adorou. O meu penteado. Eu estava com o cabelo black. Normal. Então o cabelo black power. O cabelo crespo. Volumoso. Ele não perde uma ocasião. Posso usar ele onde eu quiser. Eu posso usar ele no casamento. No evento de gala. Posso usar ele para ir no supermercado. E eu espero que daqui a um tempo. As pessoas tenham a mente aberta. A ponto de. Você ir nos lugares. Ela não ficar olhando para o estranho mesmo. Porque não é estranho. É um cabelo como qualquer outro. Só que um cabelo. Mais volumoso. Né? Então é isso pessoal. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Deixem o meu cabelo em paz. Deixem a peruca. Seja cabelo natural. Deixem o meu black em paz. Deixem o meu cabelo livre. Solto. Porque é lindo. É lindo. Minha mãe fala. Que. Meu rosto é muito fino. E eu com esse cabelo desse tamanho. Meu rosto fica desse tamanhinho. E só ver cabelo. Outras pessoas falam que meu rosto é bonito. Que o black esconde o meu rosto. Gente. Eu me sinto tão bem. Com o cabelo black power. Eu me sinto tão bem. Tão feliz. Que eu acho que é aí que eu tô mais reluzente ainda. Adianta eu colocar um cabelo todo puxado para trás. Que mostra meu rosto. Que mostra a beleza do meu rosto. Que as pessoas acham que é bonito. Sendo que eu não estou me sentindo bem. Eu gosto de volume. Amo volume. Gosto de cabelos com menos volume também. Mas o meu tem que ter volume. Eu gosto da coisa grande. Eu sou exagerada mesmo. Adoro. Então é isso pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostaram. Se vocês curtiram o meu black. Dá um joinha aí. Compartilhe com os amigos. Compartilhe com os inimigos também. Se você gostou. Clica. Se não gostou. Clica também. Tá bom? Pra dar uma forcinha aí. E deixem o black de vocês. Aparecer. Seja ele do jeito que ele for. Porque ele é lindo. Ele é tão lindo quanto o cabelo liso. Quanto o cabelo sem volume. Né?